Que hoje aqui nesse programa, pra falar com a senhora, tem uma pessoa que ajudou eu a entender a minha espiritualidade. Então eu queria convidar pra falar com a senhora agora também, meu querido amigo padre Fábio de Mello, Tia Ressu. Muito bom. Tia Ressu, eu faço questão de estar descalço neste momento, porque à medida que eu ouvi a sua história, eu me recordei daquela passagem em que alguém diante de uma situação que parecia miraculosa, ouviu a voz, retire as sandálias dos seus pés, porque esse território em que você pisa é santo. Eu tive a sensação de que eu estava diante de uma sarça que ardia sem se consumir. A senhora é isso, meu mundo. Uma sarça que arde, que mostra que Deus existe, mas mostra da maneira mais bonita, não é demagógico o que a senhora faz. A sua teologia não é demagógica, ela não é de gabinete, ela não é de escritório. É uma teologia prática, construída a partir da tessitura da vida, construída no meio de crianças, no meio de oportunidades. E a senhora não poderia ter um nome mais propício, um nome que pudesse dizer quem a senhora é. Eu não tenho dúvida de que eu estou diante de alguém que significa ressurreição. Ressurreição na Bahia, ressurreição no Nordeste, ressurreição no Brasil, ressurreição para o mundo. Muito obrigado por nos mostrar com tanta simplicidade, com tanta delicadeza, que o mundo pode ser melhor. Muito obrigada, Tade, por suas palavras. E eu quero dizer que eu sou muito chorona, eu sou uma idosa chorona e vocês vão terminar de me fazer passar por esse papelão aí, né? De chorar. Mas a grande beneficiada no todo o processo sou eu. Como eu me enriqueci com esse trabalho? Olhar o outro, me colocar no lugar do outro, ver a dificuldade do outro e tentar fazer alguma coisa pelo outro. E isso fez uma mudança dentro de mim, uma mudança de visão de mundo, de mudança de valores, que eu hoje sou grata por tudo que sou e por tudo que tenho. Aprendi servindo ao outro. Tia Ressur, esse especial chama-se especial inspiração. Hoje, realmente, ele está muito bem representado na senhora, Tia Ressur. Padre, obrigado, viu, Padre? Tudo bem, irmão. Eu te agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de viver ao seu lado, de conhecer uma história que nos inspira tanto. Tia Ressur, eu também não quero perdoar o coronavírus por não estar aí presente e lhe dar um abraço e me sentir de perto. Mas eu quero lhe garantir que um dia eu vou conhecer tudo isso aí de perto e ter a oportunidade, ter o prazer enorme de reverenciar a sua alma. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Vamos junto. Obrigado, Padre Fábio de Mello, mais uma vez.